Hi friends, sejam muito bem-vindos à minha rotina da tarde nas férias. Finalmente eu estou de férias, eu estou há uma semana hoje oficialmente de férias. Semana passada eu comecei essa semana, não consegui organizar muito a minha rotina, porque eu estava extremamente cansada, foi muitas provas para estudar, fiz muitos trabalhos. E já que eu entreguei todos os trabalhos que eu precisava, não estou indo para a faculdade, eu confesso que estagnou, a minha mente ela parou e relaxou totalmente. Agora são exatamente 10 e 12 da manhã, ainda não é tarde, ainda não começou a minha rotina da tarde. Já comecei a minha rotina das férias organizando o meu quarto. Se você não assistiu o vídeo de organizando o meu quarto para as férias, corre para assistir depois esse vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards. Se você quer ver que de paraquedas seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não sabe, eu sou estudante de psicologia e estou indo para o quarto semestre da faculdade. E eu espero muito que vocês aproveitem a férias de vocês, curta bastante, descanse bastante, seja bem produtivo. Eu acho que agora eu vou fazer um bloquinho de leituras deitada na minha cama. O que eu não fiz enquanto eu estava indo para a faculdade, extremamente cansada da rotina universitária, eu vou fazer agora nas minhas férias. Em passado, em maio, eu não consegui retocar meu cabelo. Eu já estava há um mês sem retocar a raiz do meu cabelo. Gente, que pelo... Nem sei não onde estava indo esse pio. Ontem matizei o cabelo, pintei a raiz do cabelo e já estou com a minha dignidade recuperada. Agora eu vou pegar meu livrozinho para ler e vou mostrar o maravilhoso livro de suspense que eu estou lendo. Eu comecei a ler esse livro ontem, O Caso das Penas Brancas. Ele é de suspense, é do desaparecimento. A personagem principal é uma investigadora psicóloga, então assim, eu estou gostando de ler ele. Ele se passa em 1930, depois da Segunda Guerra Mundial. Ontem chegou uma super compra para mim e eu quero muito mostrar para vocês. Só que eu não vou mostrar tudo porque eu quero fazer um unbox. Vou ler esse livro e depois eu mostro para vocês. E como eu disse, eu não marquei muitas coisas para fazer hoje, então eu vou fazer tudo que cair na minha cabeça. Se eu quiser fazer um bolo hoje de tarde, eu vou fazer, sabe? Então hoje a tarde é literalmente para a gente fazer diversas coisas que não fazíamos enquanto estávamos estudando. Então agora eu vou fazer um blocão de leitura. Nem sei quantos minutos eu vou ficar lendo aqui, mas eu vou ficar lendo aqui. Estou impactada com a leitura desse livro. Terminei meu bloquinho de leitura e agora eu vou começar a preparar o almoço, porque já é quase 11 horas da manhã. E eu quero muito ir para a academia hoje, porém em 3 horas da tarde eu tenho um compromisso. Então eu não posso ir para a academia muito tarde, senão fica muito lotada e eu preciso ir nesse compromisso 3 horas da tarde. Então eu quero ir entre meio dia 1 hora para 2 horas, 2 e meia já estar em casa. Esse livro, a cada página que passa, ele surpreende. De verdade, ele é muito bom. 11 e 7 da manhã eu, como eu disse, já terminei de fazer minha leitura. E já aproveitei aqui, já separei minha roupa da academia, como eu falei para vocês, que hoje eu quero ir para a academia. Então agora eu vou preparar o almoço, me trocar, almoçar e ir para a academia. Hidratem-se, amigos, please. Hoje o tempo está super favorável, está um solzinho super agradável. No almoço de hoje eu vou preparar algumas batatas. Eu estou super viciada em fazer batata frita night fry. Separei aqui no recipiente 3 batatas. Vou ensinar essa receitinha para vocês. Tem tanto segredo, o segredo mais está no tempero, vai depender daquilo que você coloca. Colocar uma água para esquentar e deixar elas ferverem um pouco. O segredo está aí, porque ela fica extremamente gostosa. Agora que eu cortei as minhas batatas, vou passar água 3 vezes nela para tirar essa água que fica meio amarelada, sabe? É porque a ui está estourando. Mas fica uma aguinha meio estranha. Lavei minhas batatas e agora eu vou colocar na água quente que já está esquentando no fogo. Enquanto o almoço vai ficando pronto, eu vim aqui para o quarto, eu troquei de roupa para poder ir para a academia. Estou de short por baixo, tá bom? Olha só esse tanquinho. Para, eu tenho vergonha. Agora são 11h41 da manhã, acho que nem vai dar para ver. Mas o almoço já está ficando pronto. Aí meio dia eu vou almoçar, vou esperar meia horinha. Amigas, minha batata está pronta. E eu uso dois temperinhos para temperar a minha batata. Eu não sei o nome certo desses temperos, porque é a minha mãe que comprou. Mas eu utilizo esses dois aqui. Eu coloco sal na hora que eu vou ferventar elas. Um pouquinho demais. O item é só uma batata fit, né? Mas eu coloco um pinguinhozinho de óleo só para realmente não grudar as batatas na iFry. Acabei de sair para ir para a academia. Hoje está bem calor, gente. Mas está um dia super agradável. Acabei de sair um carro muito lindo. Nem vou virar para ver. Mas que carro bonito. Caramba, meu Deus. Cheguei da academia, comprei abacaxi na feira. Comprei duas manejinhas. Vou ver se está docinho, porque se não estiver docinho eu vou ficar bem triste. Super docinho, gente. O ruim é que é muito ácido. E eu tenho certeza que amanhã vai aparecer uma áfrica na minha boca. Eu amo abacaxi, mas a minha boca é muito sensível. Por exemplo, agora minha boca já está doendo. Porque eu coloquei o resto do abacaxi em um pote. Vou com o banheiro correndo e escovar os dentes. Olha só esse pacotão aqui. Eu fechei um trabalho super interessante que eu não vejo a hora de mostrar para vocês. E um dos pacotes chegou aqui para mim, que é esse pacote gigante aqui. Basicamente, dentro desse pacote tem isso tudo aqui de livro. Eu fechei esse trabalho e eu peguei seis livros nessa livraria. E eu quero muito trazer um unboxing para vocês. Livros de suspense que eu peguei é esse aqui, manual de assassinato para garotas. Vou mostrar esse livro para vocês porque eu quero fazer um unboxing. Quando alguém pergunta o que aconteceu com a Evan San, as pessoas aqui respondem sem hesitar. Ela foi assassinada por... Eu não sei falar o nome do personagem, então a minha cabeça é desse jeito. Literalmente, eu não faço ideia do que se passa dentro desse livro. Tem umas partes do livro super interessantes, tipo essa daqui. Eu estou bem ansiosa para ler esse livro. E os outros cinco eu só vou mostrar no vídeo de unboxing. Mas temos livros de romance, livros de suspense, como eu já mostrei para vocês. E um livro que eu amo muito, que é um lado meu que poucas pessoas conhecem. Já aproveitem e comentem aqui embaixo livros que eu poderia ler. Livros que vocês já leram e queria muito me recomendar. Então comenta aqui embaixo. Eu também já li muitos livros e posso trazer livros, assim, análises de livros que eu já li. Eu estou, assim, super feliz. Gente, eu amo ler de verdade. E eu vou poder ler tudo isso nas minhas férias. Eu espero que eu consiga ler tudo isso nas minhas férias. Mais tarde também eu vou fazer um bloco de leituras de novo. Para continuar lendo aquele livro da psicóloga. Eu vou terminar esse livro até domingo. Eu tenho fé que eu vou terminar. Hoje é quinta-feira, domingo eu termino. Aí no próximo vlog eu venho comentar para vocês o que eu achei dele. E assim, já que a gente está falando de livros, deixa eu arrumar aqui a câmera. Esse aqui foi o último livro que eu li, que eu terminei no domingo. Eu comecei ele na sexta. Acho que foi quinta ou sexta que eu comecei. E terminei ele no domingo. Eu li super rápido. E sempre que eu leio alguma coisa e eu fico tipo... Como assim? O que aconteceu? O que é isso? Eu coloco esses marcadores de páginas aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu amo fazer isso nos meus livros. E esse daqui é uma trilogia. Fui atrás para ver se eu encontrava. Eu não encontrei. Mas, gente, ele é muito bom. Ela é de uma mulher, uma suchefe, que enterra o marido no dia do casamento. E aí ela perde algumas coisas da vida dela. Muitas coisas acontecem. Anos depois, acontece uma coisa que a gente fica tipo... Meu Deus, como assim? O que está acontecendo? Então, assim, eu super recomendo para vocês. Então, assim, é um romance. Mas é aquele romance que você fica até a metade do livro. O que está acontecendo? E eu amo esse estilo de livro. Então, se vocês conhecerem mais livros desse jeito, comenta aqui embaixo que eu vou amar colocar na minha listinha. Tomei um banho, gente. Meu olho está super vermelho por conta do rímel. Agora são quase 6 horas da tarde. E eu vou fazer minha rotina de skincare noturna. Hoje a janta está por minha conta, porque eu vou fazer um almoço... Um almoço não, uma janta super especial. Vou fazer lasanha. Então, vou fazer minha skincare. Já tomei meu banho. E aí, depois, é só ir para a cozinha fazer a janta. E aí, depois, é só ir para a cozinha fazer a janta. 11 horas da noite. E foi uma tarde super tranquila. Consegui ir para a academia. Consegui focar um pouquinho das minhas leituras. Eu fiz uma janta maravilhosa para comer com a minha família. E eu estou, assim, extremamente feliz, porque fez muito possível que eu não fazia isso. Já aproveita para comentar aqui embaixo o que vocês querem fazer nas férias de vocês. Vou colocar a minha toquinha de cetim. Estava preparando ela para poder colocar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like. Se você gostou, se inscreve aqui embaixo. Faz o seu canal de paraquedas. Seja muito bem-vindo ao meu diário digital. Me siga nas minhas redes sociais. E se você quer ir aqui de paraquedas, não sabe. Eu tenho uma lojinha de roupas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E o Instagram da minha loja também. Aproveita e comenta o horário que você está assistindo esse vídeo. E é isso. Eu já estou pronta para dormir de pijama. Eu já estou aqui de cetim. Eu escovi os dentes. Agora é só desligar tudo para poder ir dormir. É isso, amores. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau.